Ai, ai, ai Seu moço, eu vivo aqui no Rio Mas a saudade me acaba Quando eu me lembro lá do Norte Me dá uma vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, ai, vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Bom dia na Paraíba Eu peguei um pau de arara Vim pro Rio de Janeiro Conhecer a Guanabara Eu vi lá tanto brotinho Que a boca me encheu de barba Eu, moço, não te conto não Me dá uma vontade de comer goiaba Ai, ai, que 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 vontade de comer goiaba No norte dá muita fruta, da caqui, da mangaba Açaí, saputi, cacho, jabuticaba Se Adão fosse notícia, juro que ele não pecava Em vez de comer maçã, Adão tinha comida, era muita goiaba Ai, 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 que vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, 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 que vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba No norte dá muita fruta, da caqui, da mangaba Açaí, saputi, cacho, jabuticaba Se Adão fosse notícia, juro que ele não pecava Em vez de comer maçã, Adão tinha comida, era muita goiaba Ai, 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 que vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, 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 que vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, ai, coiapa Ai, 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 coiapa Ai, ai, coiapa